Vou contar um triste fato que aconteceu no Rio de Janeiro de um torcedor do Fluminense que perdeu a vida no beco estreito Foi num bar próximo ao Maracanã onde os torcedores se reuniam após o fla-flu da final onde a emoção só crescia Mas uma briga começou e um policial penal de folga na certa sacou a arma e atirou o que resultou numa tragédia Tiago Leonel Fernandes da Mota era o nome do torcedor operador de câmera e sambista que agora se foi com dor O outro torcedor atingido sofreu três perfurações foi levado ao hospital ferido, mas sobreviveu às agressões A polícia militar agiu rápido levando o autor dos disparos a delegacia de homicídios para responder pelos seus atos A Secretaria de Administração Penitenciária disse que repudia a violência e que abrirá um procedimento disciplinado administrativo para apurar com toda diligência O Rio de Janeiro chora mas uma morte sem sentido e a polícia investiga agora o que levou a esse conflito